Beleza Acho que vai dar um bom dinheiro de pilhar 70 mil 70 mil Todo nosso Agora a gente aproveita Para ocupar Os anões para de recrutar elite Senhor de guerra Me odeia, Slot Se você pegar isso no começo da campanha Por 50 crânios Você tem que cada cidade Você devassa dar mil É meio inútil essa tecnologia Vou pegar essa ilha contida Para aumentar a corrupção E a chance de colonizar as ruínas Quem falta? Galo Cego Pelo visto Os mortos vivos Não tentar colonizar ele de novo Mas o cara está aqui ainda Mas o cara está aqui ainda Senhor de guerra Guida-nos, um morto O que é isso? Que legal Jogo Você Pode tirar esse cara aqui É... Esmagador de crânio Eu quero mais dois Esmagador de crânio Mais esse daqui Aqui Nossa, estão descendo vários exércitos de Alpha ali, tá bem que eles não estão aqui Espero que nem cheguem Seguem, o Horde O Horde, o Horde, o Horde O Horde, o Horde Marche em Horde Eu fico em testemunhar algo Hummm Poderia tentar ignorar eles vim pra cá Aparece assombrada Porque as elixas dele estão saindo daqui E do Hennemar Mordes, óbvio Vamos ver Eu sou o corpo O escuro vai nos levar A você amiguinho A gente vai agora pra Xótil Quetzal, não é se tinha alguém Depois eu descubro que ele é Skarsley Qualquer coisa Porque é caminho pra ele Vem pra cá As águas sagradas, eu tenho certeza que tem Skaving Que destruiu o fato que você não tava ali Enlique o sangue Trampo e morro Dark, princesa O matamento começa logo Você provavelmente vai mandar embora no próximo turno, amiguinho Mas... Coloca qualquer coisa aí Não é possível Tá vendo um cara pancado aqui Mas deixa eu ver essa província que eu falei que eu tenho que transformar em recrutamento Acho que é essa daqui Isso, que eu tinha demorado umas coisas aqui Pode colocar esse daqui dos Minotauros Esse daqui Vou tirar até esse daqui também Faz esse recurso primeiro aqui dos vinhos Pode gerar o porto Crateja dos mortos-vivos Crateja dos mortos-vivos Crateja dos mortos-vivos Eu acho que o Torgon vai querer colonizar a clareira do Rei ali. Vai ter que aproveitar para destruir o Telora enquanto os exércitos deles estão longe daqui. Eu acho que já é muito importante. Surgiu aqui o Regiscaving Sei lá da onde Não vai rolar não, eu não sei onde você está escondido Vocês se espalharam tanto com essas subteópolis aí que sinceramente fica difícil de rastear onde vocês foram 3 full stack deles a troca do exército inteiro sabendo que o deles não vai morrer por 100% Não! Se eu puder evitar Espero que ele tenha recuado para o lado que eu estava indo Porque ai eu Consegui atacar no próximo turno que eu quero Tchau 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 Ninguém Desça Pro essence Esqu 음 Desça A matemática vai ser mais fácil, não é o que eu acho que tem exatamente igual a você. Esse é esse daqui? Ah não, o chifre dele é diferente, então tá de boa. Mas indo na ordem aqui... Repo... Scarbrain, ninguém colonizou o lugar. Isso é bom. Um demônio-princo de corno. Veio de almas é três turnos. Largo de corno! Portanto, o arco truque de terra e os polos. As doce dos militares são mais rápidos. Vai estar com muito bem! Aquele exército orgulhão que estava indo para ação de mim, continua lá? Sim Exaltado por mim Ok, pode voltar aqui o demônio que faz o L Annihilation awaits! Corde, Herald Eu abenço, Spare, Slaughter Oh, oh, oh Demon Prince Who is worthy of my host? Grave bloodshed A pawn No Munição mais 100% durante a batalha da floresta Rapaz, eu preciso muito derrubar esse negócio Certamente não Um caminho impossível O que? O que? O que? Eu vou fazer isso O que? 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 WĐ Vamo Lá Escarแลlade Stu F Eles vão ficar aqui defendendo Spera Que eles não veilem a entrada Embora seja bem provável que eles façam E eles fecharam a soma, perfeito. Mas haja a flecha, meus amiguinhos. Acorda! Meu dever! Surtas! 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 Agora, nós temos que ver. Surtas! 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 Ele vai lá e para de se mexer Eu volto para espancar uma olhada que está bem longe aqui Só que a gente está no meio de um monte de arqueiro Eu vou te dar uma olhada que está bem longe aqui Eu vou te dar uma olhada que é melhor Não sei, mas entendo como é que é. Não sei, mas entendo como 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 é. Não sei, entendo como é. Não sei, mas entendo como é. Não sei. Não sei, mas entendo como é. Não sei, mas entendo como é. Não sei, mas entendo como é. É muito importante porque é a gente. Não sei, mas entendo como é. Não sei, mas entendo como é. É verdade. Não sei, mas entendo como é. O Senhor das Religiências do Filho O que é isso? Só os cerdos Não me erguem por causa da futebol Eu tenho que lutar com a futebol Nesse caso... Muita-los! Ok, vamos lá. Sinceramente eu estou cansado já do Helmand-Borch. O que eu deixei aqui? A gente vai se derrubar até o inferno. Ainda a gente vai aglomerar. Aqui tem um mecanismo morto de um lado, é melhor não aglomerar. Mestre de Deus! É o arco de ruínas! Cláudia! Nós vamos em fluir! Mas... em... Numbers! Faz vários Big Mac, depois transforma esse Big Mac em lasanha. Como esse daí, você morre. E... Mestre! Cráudia! Os Recursos de Skulltakers... Alfre! Mas que negócio ta meio zoando aqui né, velho. Tem muita esperança que a gente vai conseguir ganhar essa aqui não, mas eu tenho que lutar velho. O que é isso? O que é isso? Eu vou matar o Morte e o Morte, e eu vou matar o Morte, e eu vou matar o Morte. Armin, visit distraction Horns of War Skullbrand demand scouts O que é isso? O que é isso? A gente vai! Tem uma galera ainda pra vir desse lado aqui Eu acho que acabou A CIDADE NO BRASIL 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 Inscreva-se! For Chaos! Rage empolgada! We balance! F total! Deve recrutar tudo isso de novo! Que tristeza! Eu falei, com um exército só não tem como não! É muito zumbi para lidar! O cara tem mais de 8 exércitos! E sobrou tudo para mim! Porque ninguém está em guerra com eles! Os orcs tem o gringo! Mas o gringo está longe de mim! Ah, legal! Quando eu estava aqui no cantinho não consegui ir para lugar nenhum! Agora eu consigo! Que bacana! Que bacana! Ah, beleza! Meus heróis estão imortais também! Show! Eu comando! Sua vitória! Eu vou! Vou ter que montar um exército que eu já estava montando! Inclusive o cara aqui, acho que ele apanhou para o meu vassalo! Mas a unidade dele não morre, né? Porque volta a vida! E aí... Se viram, né? É muito chato essa galera, velho! Eu não aguento! E o Helmangorj sendo o pior de todos! E o Helmangorj sendo o pior de todos! Tá, vamos devassar Subatum primeiro! Espera que você já está pronto! Espera que você já está pronto! Aqui... Glória ao Khorne! Pois não? Eu estava ali me batendo os Skaven, né? Mas já que você está aqui na minha casa de mim... Seria obrigado a esperar! Aqui estamos prontos! Você não alcança o Pilar de Groomy ainda então... Só vem para cá e espera! Só vem para cá e espera! Regraindo a força! Eu... O Chaos... Feito manifesto! Devon Brice! Devon Brice! Estão movendo! Estão movendo! Acho que eu mexi em todo mundo então... Ah, é daqui que está vindo, né? O Sangrento? De fato eu nem passei aí mesmo! Acho que o lugar mais rápido para montar um exército ali do que eu perdi agora vai ser... Basicamente aqui... Na verdade aqui não, aqui... E depois eu mando para o outro lado lá! Vai demorar... Dois turnos para o cara voltar! Vamos lá! Bom, para brigar com o morto vivo... O que eu preciso, velho? O Esmagador de Cranha é bom porque eles são antigrandes... Para bater nos carinhas lá... O Altar com certeza eu preciso para dar buff... Esse aqui também... Minotauro... Por hora é isso! A Fernandesia praticamente todos tem... O importante é que eu posso admirar aqui... Isso... Essa imagem me traz paz no coração... Se você falar para a menzanha, está vindo uma evasão do caos aí... Uns 50 stacks... Eu vou falar... Foda-se, não liga! Agora, se você me mostrar essa imagem, cara... Tudo está certo! Tudo está perfeito! O mundo está em paz! Porque nada é pior que Elfos! Nem o caos dele! Hum... Beleza! Skulls para os Skulls! Devastando o Carval dos Tempos... Eu acho que eles vão sofrer um pouquinho... Para manter os exércitos deles... E também a Ordem Pública... Não, a Ordem Pública está alta pra caramba... Mas tinha muito bônus ali para eles... Nossa... Só de munição era bônus de mais 100%... Não, não... Não, não... Ah! 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 Quero ver o que o Torghulvan vai fazer, se ele vai querer colonizar o Cavalho do Tempo ou se ele vai voltar para a Bigorna ali? Meu plano é destruir a Bigorna rápido! Os salões abismazos acho que vão continuar sem produção, perfeito. Cada floresta que a gente tirar do Orion está ótimo. Cadê Torgovan, cadê... Agora. Tá, não quiseram pegar o Carvalho, perfeito. Fico muito feliz com isso. Lâmias da Sub-Circle. Minha axa! Escolha para o Escolha! Os fracos servem o Escolha! Tem zero corrupção vampirica aqui, velho. Lâmias para lutar! Tanto coisa é impossível! Lâmias para o Carvalho! Re recompensa para o poderoso! Onde está o Carvalho? O Drozdrof tinha que entrar em guerra com eles também. O Drozdrof tinha que entrar em guerra com eles também. O Drozdrof tinha que entrar em guerra com esses caras aqui. O Carnaval! O que você procura? Você vê que o Zatan também está brigando com o Gríngor, então está com um probleminha ali Eu alcanço a bigorra do Val, só que ali tem 3 exércitos Eu não consigo Então vem aqui para os salões abismados agora Escreve-se! Como que eles perderam na linha de frente que eles estão brigando Eles não vão conseguir repousar com essas cidades na mesa Escreve-se! Escreve-se! Não deixe nada só o Gríngor! O mundo vai se descarar! O mundo vai se descarar com meu amado! O mundo vai se descarar! Sem chinelas do sul Scarbrand Dá até vontade do Palácio das Águas ali, mas você não vai conseguir ir lá agora Vem você até aqui Vem até aqui, caso eu atacar vocês dois E aí no próximo eu tento atacar a bigona do Valver Exército do Moss Tá aqui indo pra Karakirn ainda né, pode destruir essa invasão deles Infelizmente não temos como andar no subterrâneo Pra chegar rápido Skart Onde você tá Skart? Assim Skars For a Skathron Skathron Montanha dos Abu, Triceita se manifesta Espera O cara só passou pra mim em boscada e colonizou it Será isso? Tá bom Cadê? Cadê? É tanta coisa pra ganhar crânia jogando de corn Mas chega um momento que você nem usa pra quase nada Tô com cem mil sobrando Tô com cem mil sobrando velho Demônio Prince de Corn Não vai morrer ninguém então A posição a gente repõe rápido A posição a gente repõe rápido Deixem-se Deathbringer Caramba Que o técnico Delícia Tem 300 Que deéo Você pode colocar esse daqui Você vai... Pra cá Fazer essas bandeiras aqui Olha ai Inscreva-se Encontrado com o poder Indo com a fúria Quase encostando na invasão do Gringor aqui Dark Prince Useful adornments O que mais falta? O que mais falta? Não, nem o Taguarnson daí não Vem subindo pra cá Como é que tá minha província de recrutamento? Tá caminhando Não, não Não, nem o Taguarnson Mas é o que mais falta? Vou voltar no próximo turno Deixa eu recrutar isso aqui já que o Zoom pediu O Exército do Caos é Objeto. Acho que aqui não tem maneira para mexer. Questão de recrutamento... Bastante gente faltaria para brigar com os vampiros. Talvez o Moedor de Almas seja bom também depois. Eu serve o de sangue! É só botar aqui o decreto. Eu amo você! O que é? O que é? O que é? Tchau, tchau. 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 Mas acho que eu vou trocar o game agora, é 5 horas e meia de Warhammer já hoje. Daqui a pouco eu tô nem pensando mais já. Nenhum ataque nesse turno? Estou surpreso. É isso, estão montando exército em Carcassonne, ainda não dá pra cuidar nada ali, só pelo global. Deixa eu ver as notificações aqui. Tchau. 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 Tchau.